Olá pessoal, boa noite. De volta ao TV GGN 20 horas. Estou aqui para receber vocês que nos assistem ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Twitter. Apesar de eu ter acabado de reparar que a gente não compartilhou o conteúdo no Twitter. Vou colocar aqui no StreamYard para compartilhar por lá. Então vou dar boas-vindas para vocês que nos assistem pelo Facebook individual do meu pai e pelo Facebook do GGN também. É um prazer estar com vocês ao vivo no GGN 20 horas. Vou lembrar vocês as formas de contribuir com o jornalismo independente que a gente pratica por aqui. Vocês podem mandar um pix para o jornalggn.gmail.com Se inscrever no financiamento coletivo do Catarse, que é o Catarse ME barra Jornal GGN. Virar membros e membras aqui do canal, mandar seus superchats. Lembrando que para a gente é fundamental essa colaboração para a gente continuar produzindo conteúdos relevantes. Tanto nessa plataforma quanto no site. Vale vocês acessarem lá o www.jornalggn.com.br E fazer sugestões para a gente sobre como melhorar ali naquela plataforma também. Dar as boas-vindas para vocês que já são membros e membras aqui do canal. Lembrar vocês que domingo sempre tem o bate-papo ao vivo com os Nacife, que é a nossa bonificação para quem apoia por aqui ou lá pelo Catarse também. E agradecer a audiência de todos vocês que com certeza já clicaram ou ainda vão clicar no like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Vou avisar também que às 21 horas eu repriso o Invisível, como vejo por aqui. Hoje eu tive uma convidada maravilhosa. E dá boa noite para o meu pai. Boa noite, pai. Eu fechei seu microfone porque eu não sei se você explicou ontem que esse chiadinho que parece de chuva é dar a sua tecnologia por aí, né? É. Será que o microfone amanhã a gente pode testar? Mas acho que dá uma melhorada. É, vamos ver. Amanhã a gente vê. Bom, rapidamente aqui, pessoal, deixa eu ver aqui os dados aqui do Covid. Olha que interessante. Você já tem São Paulo e Rio de Janeiro flexibilizando aí as defesas aí por Covid. Isso aqui são os dados de hoje. A média diária semanal ficou em 50.158. É 48,2% a menos que há 14 dias. Mas quando você pega aqui os dados dos últimos dias, você tem uma alta, é o terceiro dia de alta continuada. E aqui é interessante. Você pega aqui a variação em 14 dias. Você tem 26 estados com queda intensa, um estado com queda branca. Quando você pega a variação em relação a ontem, você tem 19 estados com alta da média e oito estados com queda. Então, vamos acompanhar direitinho isso aí. Se você olha aqui a variação de casos PAK, o estado com pior desempenho foi Goiás, mas ainda assim teve 3% de queda em relação a 14 dias atrás. O problema é em relação a ontem. Ou seja, esses três dias de alta aqui que vamos ter que esperar mais um pouquinho para ver se configura uma tendência ou não. Aqui é o número de casos mensal. Você pega, nós temos aqui em março, nós já estamos com 811 mil casos. Ou seja, mais do que outubro do ano passado. Em breve vai passar setembro. mais longe ainda dos recordes de janeiro e fevereiro. Bom, aqui já foi. E aqui são os óbitos. A mesma coisa. Nós batemos aqui em dia 5, 6. Nós batemos em 431 casos da média diária. Hoje já está em 500. Subindo sistematicamente também. Subindo sistematicamente. Você tem aqui 20 estados com queda intensa, 6 com queda forte. Esse aqui não chega a calcular a variação em relação a um dia. Provavelmente, a maioria absoluta de estados teve crescimento na média semanal em relação a ontem. E temos aqui o número de óbitos mensais. Estamos em 4.165 óbitos mensais aqui com poucos dias. Estamos aí com 9 dias do mês. Isso aqui são alguns pontos aqui. Eu queria chamar, antes da gente começar os entrevistados, chamar o Marcelo aqui para ele contar algumas peripécias jurídicas. Eu vou contar também do meu lado aqui. Marcelo, conta aí a novidade. A novidade, o Nacife, é que... Boa noite à comunidade. Boa noite, Nacife. A perseguição que a delegada Érica Mialique Marena me fazia há seis anos teve uma finalização, pelo menos temporária, ontem, dia 8, lá no juízo cível de Curitiba. O processo que ela me move desde 2016 foi rejeitado pelo juiz, estou tentando pegar o nome dele aqui para não cometer erro, na décima vara cível, Pedro Ivo Lins Moreira. Esse processo é por uma reportagem que nós publicamos na Carta Capital, em 2016, falando as marcas da Lava Jato. E ali eu dizia que havia um depoimento prestado em inquérito da Polícia Militar, da Polícia Federal, que relacionava a Érica com os vazamentos de informações da Lava Jato. Ela negou isso, moveu uma ação contra mim, e contra a editora Confiança, cobrando a censura, pedindo a censura para que tirassem a matéria do site da Carta Capital, e cobrando 100 mil reais de indenização. O processo rodou, rodou, rodou. E agora, esse juiz, Pedro Ivo, concluiu que a análise crítica realizada por Marcelo Auler se encontra amparada pelo direito fundamental à liberdade de pensamento e expressão, motivo pelo qual não há ilicitude que ampare a supressão do conteúdo ou a incidência de indenização. Boa, Marcelo. Maravilha. Aqui eu tive dois casos também, aqui mostrando que o judiciário começa a entrar nos limites da lei, efetivamente. Eu tenho um grupo aqui de jovens advogados aqui que tem feito um trabalho fantástico. hoje teve uma apelação do Josmar Verilo. Josmar Verilo era um sujeito que montou uma ONG lá no interior para divulgar, para denunciar prefeituras e tudo, e a partir daí ele trouxe a transparência internacional para cá, trouxe a transparência internacional, e depois foi contratado por uma firma da Indonésia, em guerra com a JBS, que o contratou para uma ação de guerra contra a JBS. Então ele pegou um livro que estava sendo escrito por um jornalista contra a JBS e montou uma edição a mais. E nós denunciamos isso aqui, não apenas isso, mas o papel da transparência internacional. Mostrei, inclusive, em outros casos, dessa mesma empresa da Indonésia, em que eles contratavam pessoas ONGs ligadas a meio ambiente para defendê-los, sendo que eles são conhecidos mundialmente pelo desrespeito ao meio ambiente. Então ele apelou e hoje o Tribunal de Apelação aqui em São Paulo deu o ganho de causa para a gente aqui. E teve um outro caso também de uma juíza que me processa por um artigo que eu fiz sobre a parcialidade da vara de Pinheiros, eu troquei o nome das juízas, embora se tivesse sinais de parcialidade. E ela conseguiu aqui, foi quando começou essa perseguição que um juiz decretasse aqui bloqueio de conta conjunta, que uma conta de aposentadoria de salário, decretou o bloqueio. E hoje o Tribunal rechaçou a manutenção desse bloqueio. Então, aos poucos, a gente está vendo clarear, clarear esse clima horroroso que tomou conta da parte ruim do judiciário. Eu não estou dizendo que toda sentença negativa contra mim seja ruim, é evidente que teve uma perseguição. esse bloqueio de contas aqui veio na mesma semana em função de uma foto que a gente publicou, de uma montagem aqui, que o juiz aqui do Fórum Central decretou 40 mil de multa. Uma foto, uma foto, uma foto no meio de um homônimo, no meio de outras fotos lá, e bloqueio de conta simultaneamente com essa ação que já tinha vários anos. Então, a gente começa a acreditar nisso. bom, vou pegar um caso relevante aí que é a questão da guerra da Ucrânia. Eu estou até preparando um artigo amanhã sobre a cobertura jornalística, gente, é o mesmo padrão da Lava Jato. Ou seja, os colegas são incapazes de criticar a Rússia e ao mesmo tempo criticar o presidente da Ucrânia. Nós já trouxemos informações aqui, temos colocado informações, artigos no GGN, o próprio Glenn Grignold veio aqui mostrando que o que ocorreu de 2014 para cá foi um golpe da ultradireita na Ucrânia. Um parado por bilionários ligados àquele desmonte da Rússia, o cara que era dono da rede de televisão. E pelos Estados Unidos, e pelos americanos. É, vou chegar lá. pegar o sujeito que é dono da emissora de televisão que alavancou o presidente da Ucrânia, um trabalho dos Estados Unidos, um trabalho tão nítido que o filho do Biden ganhou um salário de 50 mil dólares de uma empresa estatal da Ucrânia e que foi a razão da saída do Glenn, do Intercept, porque os americanos achavam que não, a guerra é contra o Trump e o resto tudo... Então, mas o que acontece aqui é uma incapacidade crônica. Muita gente fala, não, mas isso é a linha... Tudo bem, você tem uma linha pró-Estados Unidos aí, você tem uma linha clara aí, você tem a subordinação às agências de notícias e... Mas você tem aí uma mediocridade jornalística fantástica. São incapazes de pegar um tema e analisar e analisar mais que um ângulo. Ou seja, tem o tema aqui da guerra da Rússia invadindo a Ucrânia. Então, pau na Rússia aqui e o resto tudo... Não fale nada. Não fale do presidente da Ucrânia, não fale do grupo de ultradireita que assumiu a Ucrânia. Eu estou levantando um conjunto de matérias aqui. Nós tivemos, quatro, cinco anos atrás, nazistas brasileiros aqui indo fazer curso na Ucrânia. Ou seja, é um pessoal... É como se as milícias do Bolsonaro... E assim que entrou esse presidente, o Zelensky, ele incorporou nas forças armadas esse exército da ultradireita. Ou seja, um pessoal terrorista e um cara que foi eleito em cima de fake news. O mesmo esquema do Bolsonaro aqui. Quando você vai ver a cobertura... Não digo geral. Você tem bons jornalistas ainda, mas a cobertura majoritária na Globo News nem se fala. É simplesmente o cara é um herói. O cara é um herói. Toda acusação de nazismo não é um absurdo porque o cara é judeu. Gente, se você ouvir algum jornalista falando é um absurdo acusado de neonazista porque o cara é judeu, esquece esse jornalista. Ele não tem futuro. Porque o nazismo o que é? É uma ideologia contra minorias. Você teve lá nos anos 20, 30, 40, as minorias eram os judeus que sofreram barbaridade. Mas não é exclusividade. De lá pra cá você teve um movimento de outra direita que tinha o primeiro ministro de Israel de outra direita. Os palestinos serão as vítimas. Então, assim como você tem brasileiro progressista, brasileiro nazista, você tem israelense progressista e israelense nazista. Então, mas o que acontece a torcida aí é uma coisa indecente. É indecente porque não é jornalística. Não é jornalística. Você quando pega um caso complexo como esse aí que é da Ucrânia você tem que analisar todos os fatores. Por que a Rússia fez isso? Daí você pega o padrão do jornalismo aqui. A Rússia quer interferir no direito legítimo que tem a Ucrânia de escolher com quem se aliar. gente, vamos transportar para a questão do Covid. Você vai num restaurante, entra um cara sem máscara, agora, no auge, no auge do Covid, e você reclama. Qual o direito que prevalece? O direito individual dele de entrar sem máscara ou o direito coletivo? É uma coisa óbvia. Então, é o seguinte, se eu tenho aqui um vizinho e o vizinho toma uma decisão que me afeta, afeta a minha segurança, eu tenho o direito de ir lá e investir contra o vizinho. São coisas óbvias. Mas quando você vê a cobertura, que é mocinho, bandido, branco e preto, herói da Mável. Gente, eu vou te falar, depois do caso Lava Jato, eu pensava que a imprensa, depois da questão das vacinas e que a imprensa defendeu aqui a ciência e tudo, a gente esperava um mínimo, um mínimo aí de melhoria, de sofisticação na cobertura. Mas é impressionante. É impressionante. Aí tem um comentarista da CNN, dois dias seguidos, acabei de ver aqui o comentário dele, ele fala, ele fica com a síndrome do refugiado. Eu me senti refugiado quando eu fui cobrir lá atrás, numa guerra, pensei nos meus filhos, igualzinho. Daí fala com voz embargada, daí a comentarista com voz embargada, fala, você é uma grande figura humana, e ele, gente, teatro não, pelo amor de Deus, não façam isso com o jornalismo. A Rússia merece todas as condenações, se for o caso. Mas não entender a motivação da Rússia é só negar a informação. Aceitar todas as informações. Bom, você tem um grupo de ultradireita que está infiltrado. Infiltrado não. Faz parte do exército da Ucrânia. De repente, todos os casos que você tem aqui de boicote a essas ondas de segurança e tudo são culpa da Rússia. Ué, mas e esse exército de ultradireita aí da Ucrânia não faz nada? Isso aí não é jornalismo. Não é jornalismo. O jornalismo é... Está vendo hoje aí a Globo News fazendo uma análise da comunicação. Daí fala, não, o presidente da Ucrânia consegue comunicação usando as redes sociais. O presidente da Rússia faz comunicação usando robôs, usando... Gente, como é que endossam assim? Como é que endossam assim? Eu já escrevi outro dia a Rússia mente em guerra, os Estados Unidos mente, a Ucrânia mente, e mente um jornalista que endossa cegamente qualquer dessas posições. E uma das cobranças que se tem é tentar levar isso aí para o campo das esquerdas. Nós vamos convidar o deputado Alindo Kinnagla, que é um dos mais experientes... Ué, não está entrando? Deu problema no celular dele. Ele está pelo celular. É, travou de novo aqui. Ele está em presidente prudente, com dificuldade de sinal. Bom, quando ele voltar aqui, a gente... A gente... Deixa eu ver se conseguiu aqui. Não, não conseguiu ainda. Quando desbloqueia aqui, nós tentamos trazê-lo. O Alindo tem dois temas relevantes aí para passar. Um é a questão da eletrobrás, que é o negócio do século aí, esse negócio da eletrobrás, essa tentativa correndo aí de conseguir a privatização. E também... Deixa eu ver se já conseguiu aqui. Não, ainda não. Ué, acho que conseguiu mesmo. Opa, conseguiu, Alindo. Alindo? Não, não está aparecendo para mim. Não apareceu já. Tudo bom? Você não viu ainda? Não, aqui não está vendo, não. Na tela aqui não está vendo, não. Ué, eu estou vendo ele na tela. Agora apareceu, mas está congelado, eu acho. Congelou de novo. Bom, bom, vamos pegar. Você estava falando da eletrobrás, no caso da privatização da eletrobrás. A eletrobrás, ele está pegando um dos casos aí de uma usina que deve indenização à eletrobrás para aumentar o preço. Gente, a eletrobrás é um dos episódios, sempre que você tem uma crise dessa, uma crise política tipo o que nós tivemos com o impeachment da Dilma, você tem a teoria do choque, que foi desenvolvida pela Naomi Klein, uma cientista americana, baseada em dois psicólogos alemães que foram para os Estados Unidos nos anos 40 e passaram para a CIA tecnologia de tortura nas pessoas. E o que eles diziam? se você tem alguma pessoa que tem as ideias meio desarrumadas, você dá vários choques, tratamento de choque mesmo, choque, aquele choque no cérebro da pessoa, até desorganizar tudo, porque daí fica um quadro branco e daí ela aceita o que foi colocado para ela. Isso aí foi transportado, a CIA usou nas técnicas de interrogatório, mas foi transportado para a política pela Escola de Chicago. então é o seguinte, você tem lá uma estrutura de Estado institucional impedindo os grandes negócios com o Estado. Quando você tem um choque como impeachment, então é o momento em que essas defesas se desfazem e é a hora dos grandes negócios. Tanto que quando a Dilma já estava em processo de impeachment e tudo quanto era lobista estava indo para Brasília para se preparar. Está difícil, está difícil, o Alindo, viu? a gente vai ficar devendo aí. E um ponto que eu chamei atenção aí é o fato de que você tem grupos de militares da reserva entrando nos negócios do Estado. Na área de transporte, na área de saúde com essas licitações, licitações não, esses contratos de emergência que eles estão sempre, que é um escândalo um negócio desse aí. Através do DENIT, Instituto Militar de Engenharia e outros aí. E outros negócios, as vacinas, foi um caso típico. Então, digamos, isso aí eu coloquei como uma das grandes dificuldades que você vai ter aí de resistência desse pessoal abrindo o poder em caso de eleição. Deixa eu ver se... É, não, não... Não está dando, não. O presidente Prudente está com um mau sinal de... no hotel dele lá de celular. E hoje o pessoal do Metrópole entrevistou o Hamilton Mourão que obviamente negou que possa haver qualquer resistência dos militares à eleição do Lula e deu como exemplo o fato do PT ter governado há tanto tempo sem interferência dos militares. A interferência surgiu claramente a partir de 2018 com o general Vilas Boas e prosseguiu com essa tentativa do próprio Braga Neto de colocar em dúvida e a questão das unhas eletrônicas. Então, esse é um ponto relevante para a gente acompanhar aí. Bom, é, acho que nós vamos ficar sem... aí, Anacife, agora é esperar para ver como é que o Lula vai entrar em campo. O PSB ali e o Alckmin estão fazendo o jogo duro e desvirtuando as conversas. O PSB já resolveu que não, pelo que eu li agora à tarde, que não vai entrar mais na federação. Vai fazer uma coligação lá de propósito, sei lá como é que será essa coligação, que eu não achava que coligação está me impedindo já. Agora, é... Mas, e o Alckmin? Vai para o PSB? Ou vai? Tudo indica que ele vai para o PSB, aí, embora para o Lula fosse melhor o PSB, o centro, o centro político é o PSB do Alckmin, do Alckmin, do Kassab. E se pegar o próprio governo Alckmin, o Alckmin, quando ele entrou no lugar do Covas, ele era um prefeito do interior, sem nenhuma experiência. Quem segurou a peteca dele foi o Kassab junto com esse vice-governador, que vai ser candidato ao governo. Os dois que seguraram a Assembleia Legislativa, fizeram os acordos políticos e tudo, sustentando o Alckmin. O Kassab é a grande raposa do momento. agora apareceram alguns dados mostrando melhoria na votação, nas intenções de voto para o Bolsonaro, um pouco de queda do Lula, ainda faz parte dessas oscilações que vão ocorrer até mais na frente. Não adianta pegar explicações, você tem explicações que é o início dessa ajuda Brasil, mas um ponto relevante é o seguinte, o Bolsonaro ele está sob controle do Braga Neto. Ele não fala mais aquele conjunto de asneiras que ele falava. Você vê, hoje ele aprovou o negócio lá de absorvente feminino para as mulheres, que era algo que era impraticável para ele. Impraticável para ele. Deu outro dia uma declaração para ruralistas que as Forças Armadas são a esperança contra o comunismo, que ele é igual a todo. mas ele está entrando na normalidade e isso vai reduzir a taxa de rejeição dele. Isso aí é botado. Vai reduzir a taxa de rejeição. E à medida em que a pandemia vai acabando tudo, você vai tirando alguns fantasmas da sala e a memória da população é complicada. essa responsabilização dele pelo tanto de mortes que ocorreu aí acaba indo para o segundo plano. Um ponto relevante até foi uma coluna que eu escrevi hoje de manhã, que eu escrevi ontem para hoje de manhã, é que você... É gozado. Como que a opinião pública acha? Você tem esse caso da Rússia, tudo bem, uma invasão, você tem um drama humanitário enrolado, daí você começa a mídia ocidental lá a bater criando indignações. Daí você tem reação da opinião pública. E você tem as sanções dos Estados Unidos. Daí essas sanções, como você tem lá governantes fracos na Europa, nos Estados Unidos, eles têm que atender a demanda da opinião pública para conseguir se fortalecer politicamente. Então eles tomam um conjunto de medidas aí drásticas, draconianas contra a Rússia aí, sem pensar nas implicações que vai ter para a economia mundial. Para a economia mundial. Quando eu vejo alguns colegas falarem, tem que pegar a Rússia. Eles não conseguem entender o preço que a economia ocidental vai pagar. Ontem já tivemos mercado de zinco, vários mercados que estão uma gangorra. Estão uma gangorra aí. Então, num segundo momento, o que acontece? Quando você tem uma cobertura tão intensiva como a da guerra, mesmo dramas humanitários como esse que nós estamos vendo, cansa a opinião pública. Daqui a mais alguns dias, deixa de ser novidade. e daí vem a conta. O que é a conta? Mais inflação em todos esses países, preço da gasolina explodindo, recuperação econômica sendo abortada. E daí, o que vai acontecer? Como o tema saiu de cena para o cansaço, aí você vai ter os ajustes e acontos para inserir de novo a Rússia na economia global, mas daí com a China assumindo aí um novo protagonismo. É interessante, hoje o Globo deu uma matéria interessante com o professor americano falando das ameaças ao predomínio do dólar com essa proibição, esse cerco que fizeram a Rússia. Ou seja, se o jornalista, o correspondente, traz uma boa matéria e essa boa matéria sai na home do jornal, significa que tem espaço para boas análises aí. Por que não se usa esse espaço? Porque você teve uma mediocrização da mídia inacreditável. Mas vamos aproveitar aqui a chegada do professor Reginaldo Nassar. Reginaldo, obrigado aí pela participação do GGN. Você ia ter a companhia do Alindo Kinnagli aqui, mas ele foi, o 5G não chegou ainda, ele foi derrubado aqui pelo sinal. Reginaldo, eu queria que você analisasse aí um pouco como é que, você está vendo aí o desenrolado do conflito, mas especialmente esse conflito China-Estados Unidos, porque de um lado, digamos, essas ameaças à Rússia visam intimidar a China, mas por outro lado, a China não quer endossar, digamos, a invasão em si, mas ela sabe que a Rússia é um parceiro fundamental para o predomínio, para a consolidação geopolítica dela. como é que você está vendo esse embate aí? Nácio, vou te pedir uma licença aqui pelo seguinte, eu peguei a sua fala final e acompanhado os seus posts sobre o jornalismo. E eu acabei de ter um debate no Twitter com a Lúcia Guimarães. Então, eu queria, se for possível, começar por aí. Muito melhor ainda, esse é o tema. Eu acabei de, eu fiquei muito irritado, porque eu já, eu tenho acompanhado o que você está escrevendo, eu também, quando eu posso, eu dou uma lida, e eu fui lembrar ela, ela escreveu um artigo agora, apareceu para mim, eu não sigo nem nada, que o Putin, o título, é um gangster com arma nuclear. Então, veja, eu, eu fiz mestrado, doutorado, li docência, dou aula na 32 anos, meus alunos estudam, os outros professores estudam, eu nunca vi esse termo, eu nunca vi essa bacharia. O que que significa a gente estudar? O que que significa a gente universidade? Então, decreta que acabou de uma vez. Aí eu fui, os argumentos dela começou a tentar me responder, induzir, dizer, que eu defendo o Putin. Eu disse, olha, eu não vou cair na sua armadilha, sabe por quê? Eu leio o crítico, eu leio o crítico do Putin, todo dia, eu sou crítico do Putin. É que seu argumento é rasteiro. Sabe o que ela fala no meio do texto, falando da vida do Putin? Que ele roubou caixa de som por meio do Bademan Hoff. o que que é isso, gente? O que que é isso? Eu falei, escuta, eu comecei a ler política internacional, eu era adolescente, era o Cláudio Abramo, que era editor internacional da Folha, onde você está. Ela não passaria nem perto do Cláudio Abramo. É impressionante, outro dia, um analista de relações internacionais, não é só jornalista, falou que a explicação é que o Putin é louco, ou tem problema cognitivo. Eu vi, isso aí, isso aí é possível entender essa história do desequilíbrio do Putin, rapaz. Mas você que é mais informado, o que que está havendo com isso, gente? Eu não, não é possível. Eu leio tudo quanto é cara de direita lá do, de Washington, Washington, leio tudo. Tem bons argumentos, eu quero aprender. É muito rasteiro, você acabou de falar, eu peguei a palavra sua, medíocre. Medíocre, medíocre. O Caio Blinder é um dos mais medíocres, ou de outros, eu tinha coisa... Aí eu até disse, ele ficou bravo, o Paulo Francis tinha razão, você é desprezível, aí ele ficou bravo. Falou pra quem? Mas eu estou desabafando aqui, porque eu estou muito indignado com esse negócio, estou muito indignado. Mas pra quem que você falou o negócio do Paulo Francis? O Blinder, Caio Blinder, lá no Manhattan Connect, o Paulo Francis cria dele. O Paulo Francis pode falar o que quiser. eu tenho reportais do Paulo Francis sobre o conflito do Oriente Médio, que é um primor, ele analisando a guerra civil no Líbano, porque apesar de ele ser anti-esquerda, ele qualifica lá o que é o charom, o que é a política, criticando, ele tinha uma postura, por isso que ele te ridicularizava. não, Reginaldo, a gente está numa fase da mídia, você tem alguns suspiros aí de racionalidade, individuais. Hoje eu estava vendo uma discussão na Globo News, na Globo News, eles colocam uma foto do presidente da... Eu vi o que você foi. Aquela maluquice. Ele usa as redes sociais, e o outro usa... Como é que chama? Robôs, usa isso, usa aquilo. E daí eles começam a analisar a imagem pública de ambos, falar em quanto... Como é que ele chama lá o presidente da... Zelensky. O Zelensky, ele se comporta como uma pessoa normal, inclusive com a barba para fazer, para mostrar que está preocupado. O outro não, o outro é solene, daí precisou entrar uma dessas exceções que é o Otávio Guedes. Falou, gente, o Putin não fala para o Ocidente, ele fala para o pessoal dele, ele é o comandante de uma guerra. Se é uma guerra e ele é o comandante de uma guerra, ele tem que ter uma postura solene. É, mesmo, o Likini... O pessoal é incapaz de pegar uma realidade e colocar mais do que um ponto. não consegue juntar dois pontos. Quando você pega um caso desse enrolado aí, que entra a geopolítica, entra o caso da OTAN, entra a humilhação dos anos 90, daí dá um nó na cabeça deles e daí vem o receio, se eu não souber explicar direito, eles vão achar que eu sou a favor do Putin. E daí você pensa, a hipocrinização terrível, né? É, entendi. Não, está muito ruim, e assim, eu tenho acompanhado isso. Veja, eu sou leitor de jornal desde criança. Meu pai, meu pai advogado do Partido Comunista, a gente lia. O que eu lia? Estadão e a Folha. E tinha que me virar com isso. E dava para virar. Eu vim para São Paulo com 18 anos, fui ver, de vez em quando, tinha outro jornal internacional, que ele já não tinha, tinha que virar com isso. Agora, isso é lixo, é lixo, não tem nada. Entendeu? Então, é revoltante. Olha, eu tenho um aluno que pesquisa Rússia, ele fez um contrato, está no doutorado comigo, fala, russo, lê fluente, ele pesquisa o dia inteiro para chegar uma pessoa, pôr num jornal desse, um negócio dele. A pessoa fala, o que é isso? Então, vamos embora, vamos parar de estudar. Eu acabei de ver agora uma biografia do Putin, outro dia que ele me passou, é de um professor inglês, chamou Paradoxo Putin. o cara estuda Rússia há 40 anos, o título é Paradoxo, porque ele entra nas contradições, paradoxos, nas ambiguidades, não é? Agora é assim, é assim. E a partir de um momento, porque ela está falando que ele é gangster agora, porque quando estava lá atrás, e de boa com os Estados Unidos, não era gangster. o Jeremy Corbyn começou a colocar vídeos mostrando as articulações do Putin com o Tony Blair. Por quê? A Rússia apoiou a ocupação do Afeganistão, foi contra a invasão do Iraque, mas depois apoiou. Muita gente não chega lá no final, eles apoiaram depois, ou era a ocupação, fizeram a coisa, aí não tinha problema nem com o Putin. E aí o Corbyn falou, aqui no parlamento, que estão aplaudindo hoje o Zilensky, já aplaudiram de pé o Putin. Então as pessoas não têm história, não têm memória, não tem nada. Tem nada. Agora, ele é jornalista, investiga. Você estava falando da investigação, eu peguei a... A gente está querendo saber. Eu fico o dia inteiro atrás de notícias? O dia inteiro. E aonde você encontra aí, Ginaldo? Aonde você tem encontrado boas notícias? Nem internacional eu estou encontrando, você acredita, Marcelo? Eu estou passando o dia inteiro. Eu entrei um especialista militar e tal, que fala russo, não sei o que e tal. O cara fica reciclando matéria que um citou, que o outro citou. Está muito fraco, muito fraco internacionalmente. E aí acrescentando o Nassif, eu acho que eles estão... O daqui pega o rebotalho de lá, porque nem pega, porque às vezes você tem. Olha, é só ir lá mexer na coisa. Ontem eu li um artigo no New York Times. Pois é, a gente tem que se virar com o que tem. O artigo estava criticando o Putin. No meio dele tinha dois parágrafos. Um primor para a gente. O que o cara falava? Que conversou com assessores do alto escalão do Biden e esses assessores disseram o seguinte. Quanto mais pressionar o Putin, pior vai ficar. Porra! Por que o jornalismo... Retiro daqui, vou dar destaque, vou discutir isso daí. Não é claro. O Reginaldo... Reginaldo, são algumas coisas óbvias. É o seguinte, a única maneira... Você tem duas saídas para essa guerra. Vitória da Rússia ou derrota. A derrota é impossível. Porque a derrota da Rússia significaria uma guerra nuclear. Então, a partir dessa... O único caminho que tem é diplomático. Eu vou... O Itamaraty tem... Hã? Não, até se me permite, isso aí eu vou deixar a Lúcia Guimarães e vai entrar nisso que eu estou muito nervoso. Mas eu vou dizer o seguinte, eu não creio em guerra nuclear. Não creio em guerra nuclear. Durante o período da Guerra Fria, eu estava falando em estudos, você tem centenas, milhares de estudos, não só acadêmicos, dentro dos governos. E nenhum coloca isso como uma alta probabilidade. Então, eu acho que isso... Porque não vão derrotar a Rússia. Não, não. É, porque eu acho o seguinte, veja só. Tem uma frase do Arron, do Raimundo Arron, que é célebre. Paz impossível e guerra improvável. Veja que ele não falou guerra impossível, falou improvável. Como eu estou falando aqui. Pode acontecer? Pode. Claro que pode. Mas não é provável. Por quê? Porque tem aquela coisa que já falou lá, que é a sigla MED, em inglês, que é uma destruição mútua. Não é um suicídio. Pode ter? Pode. Mas o Putin tem muita coisa para gastar ainda. Não é arma nuclear. O último recurso é arma nuclear. Mas o que eu diria que é grave nesse momento e irresponsável? é que os Estados Unidos, hoje o objetivo dos Estados Unidos durante a guerra, eu entendo que é o principal objetivo, acabou. Não é o grande, é roubar o Putin. É derrubar o Putin. Isso aí já está claro. Bom, o que você faz quando você derruba um presidente como o Putin numa grande potência? Para ele cair, tem que ser o quê? Guerra civil. Guerra civil, se ele cair, se ele cair numa guerra civil na Rússia, é o caos. É o caos no mundo. É o caos. Mas eles querem o caos. Aí é que está. A gente tem que colocar isso na cabeça que eles querem o caos. Ele está sabendo disso. Eles sabem disso. Veja, em dezembro, e eu peguei isso, tem documento, esse cara é a funcheta e a chapa. Em dezembro teve a reunião do Biden com o Putin. 20, dezembro, não. Que foi decisivo. O Putin entregou uma proposta que está documentada. Ele entregou para os meios de comunicação, quase ninguém divulgou. Tem coisa ali que pode discutir e era muito razoável, que é a neutralidade e reconhecer as regiões separatistas. O Biden nem discutiu, porque ele nem se propôs, não, vamos fazer isso. Ele nem discutiu ele desconsiderou. Nessa mesma matéria, eu me assustei com esse dado. Até fui eu pesquisar. O jornalista escreveu que a comissão da OCDE, que faz a verificação ali nas regiões separatistas de quem está rompendo a trégua dos acordos de Missa, identificaram 4 mil violações 4 mil violações do governo da Ucrânia. 4 mil violações. São 700 inspetores nomeados pelo CDE. O Putin explorou mal isso, porque ele poderia ter colocado de resposta que os Estados Unidos saberiam explorar. Mas, enfim, tudo isso estava colocado. Então, essa ideia já estava lá em dezembro dos Estados Unidos. Eles querem derrubar a Rússia. Querem acabar com a Rússia. Querem colocar em guerra sua vida. São uns loucos. Porque estão jogando arma na população. Armas preciosas. Eu quero ver isso depois. A Hillary Clinton, que é uma completa idiota, irresponsável, ela deu uma entrevista dizendo vamos fazer como fizemos no Afeganistão. Está gravado isso. Da arma e tal. O que aconteceu no Afeganistão? Morreu mais de um milhão de pessoas e surgiu o Al-Qaeda e o Talibã. É isso. E agora, com essas armas lá, são armas muito, muito poderosas, que estão tendo sucesso, aliás, contra a Rússia, de tão poderosa que relação. Está jorrando arma lá. Então, veja, a situação não está boa, não. Está muito complicada a situação na região inteira e vai complicar mesmo com cessar fogo. isso daí vai reverberar. Reginaldo, você estava falando de que o Putin já tinha sido aplaudido no parlamento de pé. E aí, agora, as pessoas mudam a posição. Me explica como é que a mídia brasileira vai entender a aproximação do Biden com o Maduro em busca do petróleo da Venezuela. como é que vão ficar agora? Pois é, como a mídia vai, você, o Nacipo, sabe mais o que. Eu não sei, eu desconheço. Hoje me entrevistaram, não, me entrevistaram assim, julgaram aí espantados. Eu falei, mas não é espantar que os Estados Unidos faz isso. Sempre fez, sempre fez, não é novo isso. essas... O Paquistão, até o dia 11 de setembro de 2001, o Paquistão estava na lista de Estado terrorista. Quando teve o atentado, Estados Unidos precisava do Paquistão, jogou dinheiro lá, mudou no dia seguinte. Isso aí é tranquilo. Eles mudam de uma hora para outra e voltam. E voltam rapidinho também. Isso é império. Outro dia, os caras estavam falando o que é império. Faz o que quer. Faz o que quer. É justificativa para... E como é que você explica essa submissão absoluta da Europa ou dos Estados Unidos, sabendo que vai pagar uma conta muito mais alta aí? É, eu vou ter que dar razão para os neocons na análise deles. Eles falam isso há muito tempo, porque eles dizem o seguinte, os neocons. Ó, até está mudando. Os europeus, depois da Segunda Guerra Mundial, perderam a coragem de enfrentamento de guerra. Então, esse é o que eu estou citando, ele chama Robert Kagan. ele escreveu vários livros sobre isso, mas um desde a Europa. Então, eles encostaram nos Estados Unidos, não têm coragem para fazer guerra dentro da Europa, eles só atacam quando a França ataca o Mali, essas coisas aí. Então, a OTAN dá uma ajudazinha nos Estados Unidos e é um manto de multilateralismo. Dito e feito Kosovo. Ele escreveu antes de Kosovo. Kosovo, o que aconteceu? Para arrebentar com a serra, que é muito pior do que isso aí. Foram 78 dias de bombardeios ininterruptos. A serra é cercada, literalmente. Quem entrou? Só os Estados Unidos e um pouco a Inglaterra. Ninguém mais. E os europeus encostaram. Depois, eles começaram a ficar avançadinhos em força de paz. Mandaram para ocupar o Afeganistão. Isso foi um momento fundamental, pouca gente comentou. Por quê? O que a OTAN tem a ver com o Afeganistão? O sistema de defesa do Atlântico Norte e de Europa? O que ela vai lá? Quase ninguém comentou. Ocuparam o Iraque e atacaram a Líbia. Atacaram a Líbia. Um ataque à Líbia. Quer dizer, um negócio... E a Rússia? A Rússia e a China lavaram as mãos. Eles se omitiram no... Se abstiveram de votar no Conselho de Segurança da ONU da Líbia. Então, o que eu interpreto isso daí? Que a Rússia e a China, você estava perguntando, eu vou também complementar. Mas a Europa é isso. Hoje, a gente tem que olhar de olho o que está mudando. A Alemanha aumentou o orçamento militar, nunca vendeu arma para o país em guerra, era um princípio que eles respeitavam, estão vendendo. A comunidade europeia está dando arma, dinheiro para arma, nunca tinha dado. A Dinamarca aumentou. Então, uma corrida armamentista ali na Europa, fenomenal. Rússia e a China. Eu entendo que a Rússia, tanto a Rússia e a China, a partir lá do final dos 90, tal, anos 2000, que eles começaram a crescer, eles quiseram integrar a ordem mundial. Eles quiseram integrar, eles quiseram fazer parte desse conserto. Depois do ano de setembro, o Bush falou assim, tudo junto. São alguns problemas grandes potentes. Quando eles foram crescendo e querendo fazer o que os Estados Unidos fazem, começa a dar problema, porque só os Estados Unidos que podem. Na minha tese de doutorado, há muito tempo, eu peguei uns documentos muito interessantes. Depois da Primeira Guerra Mundial, estava lá a Liga das Nações, os Estados Unidos saíram depois, os japoneses, a delegação japonesa muito interessante. Ah, nós queremos uma doutrina moral aqui na Ásia. Vietnã, Coreia. Quer dizer, os Estados Unidos têm, nós queremos também. E os Estados Unidos foram contra. Então, o Putin, com todas as críticas que podem ser feitas, ele vem com o Kosovo na cabeça. Se você olhar o Kosovo, o que foi? Tem uma região ali que quer ser autônoma dentro da Sérvia. Um argumento, está sendo atacado pelo presidente da Sérvia. Então, nós vamos lá proteger os kosovares, atacamos a Sérvia e demos autonomia para Kosovo. Ué, o que ele fez na Georgia, o que está fazendo na Ucrânia? É isso. Então, eles querem integrar a ordem. Então, eu não concordo com esses que estão falando de mudança de ordem. Mudança de ordem é quando você muda os princípios básicos. As instituições econômicas, financeiras, ninguém está criticando isso. Ninguém está criticando, nem em Rússia, nem em China. Não está criticando a natureza. Crítica, aplicação, tudo, né? Então, eu acredito que eles querem se integrar nisso e não aceitam. Eu vejo guardadas, veja pessoal, guardadas devidas proposições. As análises clássicas dizem isso da Alemanha, da Prússia e Alemanha, final do século XIX para início do século XX. Ela ascendeu, queria entrar, não deixaram. Não deixaram a Alemanha entrar. Nem o botim da África. Teve o Congresso em 1888 na África, não deixaram ela ou se opuseram ao colonialismo alemão, né? Então, só concluindo e voltando à outra. Guerra civil e país grande, isolar grande potência, sancionar, vai ter bumerangue. O nacionalismo na Rússia vai aumentar, você pode acreditar. O nacionalismo forte vai aumentar. Por quê? Porque a população vai passar um momento, vai se sentir agredida. Agora, boa parte não concorda com a agressão da Ucrânia. E tem sentido. Mas logo, logo, isso vai reverter que ela está sendo agredida. As coisas mudam rapidamente. Então, voltando à China, eu vejo isso. E quem está usufruindo mais de tudo isso é a China. Deixa eu chamar a Mariana aqui para ver as questões dos nossos espectadores. Mariana. Olá, boa noite. Boa noite, professor Reginaldo. Boa noite. Obrigada pela presença. Obrigada, audiência toda que está acompanhando a gente aqui ao vivo no 20 horas. Eu vou ler um superchat do Jorge Ká, que ele já mandou aqui um alerta. Eu mandei superchat, eu mandei superchat. Não é uma pergunta, mas enfim, uma live no 247 com o tal do José Reinaldo. Fiz um comentário não ofensivo sobre condenação de homossexuais no Irã e hoje estou bloqueada para superchat. gente, não consegui nem entender o porquê, mas tudo bem. Me comprometi a ler os superchats ontem, não podia dar essa garrafe hoje. Aí aqui, a Maria do Carmo manda, e a opção do Ocidente de fazer a guerra se arrastar para tentar transformar a Ucrânia em um novo atoleiro para a Rússia, seria viável? E daí, Reginaldo? Espera um pouquinho que saiu aqui. Desculpa, eu não ouvi. Desculpa. Espera aí, cadê este? Será que eu tirei a pergunta? Se transformar a Ucrânia em um atoleiro para a Rússia seria viável? É isso, pai? É. Era isso, né? Olha, eu entendo o seguinte, o Putin, eu acho que para responder isso, tem que responder rapidamente a coisa do Putin. O Putin foi mudando de objetivos ao longo da guerra, até antes, porque quando foi aprovado, o parlamento russo aprovou a resolução, era para mandar tropas para a região separatista, não era para invadir a Ucrânia. Quando ele invade, ele estava pensando em trocar governo, ele não conseguiu estar voltando atrás, porque, veja, querer ocupar, regra geral, ocupar o país não dá certo, o Faganistão já mostrou aí. um país como a Ucrânia é um atolero, mas não tem a dúvida. E alguns americanos estão querendo isso, porque é uma guerra de guerrilhas incansável e com arma muito poderosa. Então, é um atolero, sim. aqui, o Aledala mandou uma pergunta grande, mas, e o Ocidente e o Capitalismo já elegeu W, e, gente, eu não vou conseguir falar, Lenzenzak, como ídolo estadista aplaudido de pé na União Europeia, parlamento britânico e mídias, e os nazifascistas ucranianos vão ser até premier da democracia. Minha herói, de crápula a herói em um segundo. O progressista BR mandou lá no comecinho do programa, na CIF, ninguém na mídia hereditária falando da aproximação dos Estados Unidos com a Venezuela de Maduro. E aí? E o Guaidó? O grande estadista Guaidó... É uma questão importante, porque o Biden para fazer negócios é óbvio, mas os Estados Unidos não é possível, ele tem que reconhecer o governo. A Célia Lacerda manda uma questão aqui. Professor Nasser, é verdade que a União Europeia está rachando no apoio às sanções à Rússia? Vi na RT hoje. A Alemanha e a França estão conversando, o Paquistão, e acho que a Hungria já avisaram que não vão apoiar. Eu não sei. Vou começar pelo fim da Hungria. O que eu vi há três dias, é que o Obama estava autorizando, inclusive usar a Hungria para... Armas do OTAN que estariam sendo passadas para a Ucrânia. Eu não vi esse... Pode ser que seja. Eu não vi ainda essa coisa da Alemanha e da França, esse racho. É a minha impressão que eles estão, até o momento, eles estão juntos. Mas na hora que começar a atingir a economia na Alemanha, não sei. A grande incógnita é a Alemanha, que até agora eu estou achando muito estranho. Vai ser a primeira a sofrer com o gás, não? Não vai ser? Vai sofrer mais imediatamente com o gás, com a questão do gás? Alemanha. Alemanha. Aqui temos mais uma pergunta, na verdade, um comentário do Albas Godel. Os Estados Unidos estão tratando o Putin como se fosse Saddam, Kadhafi, ou... Bachar Altshade. O Ocidente esquece que a Rússia é a maior potência nuclear da Terra. Será que esquece? Acho que não esquece, não. Eles fazem, como eu disse, lá na... Eu estudo Estados Unidos há muito tempo e a gente tem que ser paranóico, porque... Uma vez ouvi o Milor falar, não é porque eu sou paranóico que não quer dizer que tem um policial na esquina me perseguindo. Então, eles são. E, na década de 70, tem uma doutrina, chama-se doutrina Arco da Crise, e isso vazou. Eles tinham a ideia de provocar crise primeiro dos países islâmicos que fazem o perímetro ali com a União Soviética e promover guerras civis que chegariam até a União Soviética. Isso está publicado. Isso aí está publicado. Então, eu não duvido, não. O Fábio Luciani, aqueles que moram no sul da Inglaterra e estavam sempre preocupados com o nível de responsabilidade da mídia e das lideranças políticas. A população foi completamente idiotizada. Isso aí é um outro fenômeno, até eu andei analisando um pouquinho aí. É um fenômeno global aí. Até o bar aqui, o restaurante da Dona Onça, que quis acabar com o estrogonófio. O ridículo, a idiotia venceu. Mas aí que entra o ponto, aí, Reginaldo, essas coberturas, quando são muito intensas, se esgotam rapidamente. Daqui a pouco vira carne de vaca. Daí o que você acha que vai acontecer com a crise que está vindo por aí, o preço que vai ter que ser pago, inflação, combustível e tudo, e não ter mais esse impacto da cobertura? A analogia que eu faço para os eventos internacionais é quando você joga uma pedra grande num lago que a água está lá calma e cai, aí todo mundo olha e tal. Aí, na hora que ela deixa de ter aquilo, ela vai reverberar e a gente não olha mais. São pequenas ondas. Então, acho que vai acontecer isso. Vão ter pequenas, pequenas no início, e gradativas em toda a Europa. Eu entendo que esse momento é diferente de todo momento do pós-Garra Fria. Eu não gosto muito de saudar Nova Ordem, esse negócio não. Mas que ele é diferente, ele é. Ele é diferente. Ele é. Ele é abamentista. Ele é abamentista. É isso. Eles estão... Veja, eu posso... Ah, não é isso. Mas a percepção hoje na Europa é que a Rússia é uma ameaça. quer dizer, a Rússia ficaria no seu canto. Eu acho que ela vai ficar, é a minha opinião. Mas, na percepção, inclusive dos governantes, ela vai. Então, está todo mundo uriçado. E a Alemanha entrar para militarismo é sempre preocupante. Mas tem um dado também que eu acho que não está aparecendo, é que mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Eu acho que a conta mesmo, militar, econômica e tudo, vai ser para a periferia. Sempre acontece também. Dá uma certa ajustada na Europa e aí vai. O Oriente Médio, África, América Latina, Ásia, eles vão. Mas os europeus, e só concluindo, eles vão vir com tudo, porque a população está apoiando, tem muito recurso para armas. essa coisa da Ucrânia resistir, o povo está resistindo, é verdade, como qualquer povo no mundo que vê a sua terra invadida e com toda razão. Agora, as armas que eles têm estão impressionantes, é impressionante. Impressionante. E tendo esse batalhão azarde aí, esse batalhão de neonazistas aí, e filtrar. Esses caras vão continuar armados, não é? É isso, é isso. O Travigo, Reginaldo, obrigado aqui por sua participação aqui. Agradecer aos nossos espectadores aí, Marcelo, Mariana, e voltamos amanhã com essa maluquice aí, dessa cobertura da mídia aí, que é uma vergonha. Você sabe, Reginaldo, a coisa mais... Hoje eu me alterei. Não, mas hoje, de manhã, eu tenho um hábito aí de ouvir o Boris Casoy para ficar indignado com o Boris Casoy. O Boris foi... Tudo bem que ele refletiu o raciocínio anterior, que era do outro rapaz, que é muito bom lá. Mas ele falando, a única saída aqui é uma saída diplomática. Eu falei, nossa senhora, o Schadenberg, o Norival, a Lúcia, vão acabar com chamar ele de esquerdista agora, de simpatizante do Ponte. Só um segundo, que eu vi você postando um dia que o Boris estava replicando o VAC das democracias. E também não é o VAC, isso é o princípio liberal americano do Wilson, democracia no Lula. Só que as pessoas, boa parte, não todos os jornalistas, você vê como é que é. Vamos descer o cassete do jornalismo. Na votação da Assembleia Geral, todo mundo começou a falar que as democracias votaram a favor da resolução. gente, é só olhar, letra A, quem que votou a favor da resolução contra a Rússia? Foi o Ghanistão. Então o Talebã virou democrático na sequência de Arábia. É inacreditável como é que o jornalismo, eu vi um poeta de gente repetindo as democracias votarem. Não, não, mas você teve uma melhora aí, ué. O Lorival, analisando o suposto fracasso das tropas russas, ele disse que o problema é que a Rússia, ela não era uma democracia que permitia que as informações circulassem. Eu nunca ouvi falar que o Estado-Maior deveria fazer a informação circular. Não, ele falou outra. Bom, vai ficar falando, não vou sair daqui. Ele falou outra. Pior, eu acho. Que os russos foram encontrar os mapas na mão dos russos que era da época da União Soviética. Ele escreveu isso. Ai, meu Deus do céu. Os russos estavam desatualizados. Os militares russos estavam com o mapa da União Soviética. Como é que pode um negócio desse? Bom, o Lorival, só concluir, eu escrevi um livro sobre o Afeganistão no ano passado. Eu fui ver os reportados do Lorival. Ele foi até o Afeganistão e sabe qual foi a matéria dele? Os homens fazem sexo entre si. O Talibã. Pode procurar aí a matéria dele. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos aqui. Um abraço, pessoal. Boa noite, um abraço. Até mais. was44. Sra.